A minha experiência com as bibliotecas escolares tem sido ao longo destes anos uma área de melhoria pessoal e trabalho com outras pessoas que me têm enriquecido. As bibliotecas são hoje uma área relevante para o sucesso educativo e tem permitido que as escolas também interajam de uma forma mais organizada com municípios, com câmaras, com outras entidades, nomeadamente através de redes concelhias e desta forma temos conseguido promover o trabalho de uma biblioteca no sucesso educativo. Hoje as bibliotecas de livros em papel estão-se a transformar em bibliotecas digitais e é muito interessante ver como os alunos começam a aderir mais uma vez à biblioteca tradicional. Em vez de termos bibliotecas separadas começamos a ter bibliotecas que se complementam. Por isso hoje no mundo digital também é preciso bibliotecas digitais e a leitura também se torna uma leitura digital. Outras áreas que importa desenvolver numa biblioteca também são o nível da catalogação, uma área nobre da biblioteca. Hoje temos bibliotecas que já não se fecham na sua escola, na sua sala de aula. Hoje trabalham em termos de comunidade, comunidade municipal ou intermunicipal. E este trabalho das bibliotecas escolares com as outras entidades tem promovido um dinamismo e uma melhoria do próprio desempenho dos seus bibliotecários e dos seus alunos. São os professores, são os alunos a razão de existir da escola e como diz numa frase conhecida, a aprendizagem é uma coisa que ninguém te pode tirar e as bibliotecas são um elemento dessa aprendizagem. E-books, digital, comunidades, redes.